chamado Pedro Parabonagas onde ele está, está aqui do meu ladinho vou apresentar um pouquinho do trabalho dele ele é praticante de Bhakti Yoga há 49 anos 50 anos na verdade ele é um sacerdote Dramana há 47 anos ele cursou Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro estudou Análise Ingiana com a doutora Nissa Silveira ele é formado em cromografia também, atuante com o segundo nível de Reiki professor de Yoga há 20 anos terapeuta ayurvédico há 17 anos e já realizou diversos cursos independentes sobre essas ciências esteve na Índia há mais de 21 vezes no total, há quase 3 anos então eu vou deixar vocês com a palestra dele ok? Obrigada gente muito acertada para vocês uma grande honra estar aqui em Curitiba mais uma vez o vítima o pedido de Jair como ele acabou de dizer eu estou nesse caminho já há 50 anos desde 73 muitas pessoas aqui o que eu estou vendo não é o Nascimento Zain estava pensando em nascer quando eu comecei a seguir esse caminho de Bates a devoção que é o caminho de Cristo Cristo é chamado Deus do Amor e tudo o que se conviver aqui desde os mantras que foram cantados e depois a dança que será prestes a acontecer tem a ver com amor porque tudo o que acontece nesse mundo é um reflexo do que acontece no mundo espiritual nós estamos aqui nesse povo temporariamente nesse país nessa cidade isso é temporário mas no mundo espiritual tudo é eterno pleno reconhecimento da aventurança então tudo o que acontece aqui relacionamentos amorosos entre amantes pai e filho amigos tudo é um reflexo que já existe no mundo espiritual e Krishna Krishna se você olhar no rio pede está dizendo Deus Hindu Abadar de Vishnu então isso que é dito ali só que e é dito como um Deus mitológico um Deus lendário mas na verdade Krishna é uma personalidade histórica ele esteve aqui na terra há cinco mil anos nós sabemos pouco disso porque nas escolas nas academias na faculdade pessoal desculpa atrapalhar a palestra mas tem alguém que está com o bluetooth ligado que está tendo certamente aqui se vocês puderem desligar o bluetooth aqui olha desce tá forte então então agradeço muito para continuar não me esqueça as canções que nós encontramos aqui são sertanejas porque são todas da zona rural da Índia são todas as canções sertanejas de raiz mesmo brindava onde Krishna apareceu eu estava falando que Krishna é uma personalidade histórica e onde ele apareceu tem ali pode passar o slide por favor trouxe os slides vai passar o slide foi uma foto dos lugares onde Krishna habitou o palácio onde ele nasceu uma cidade rural chamada brindava onde ele cresceu inclusive a cidade do arca onde ele foi imperador e a Krishna teve a sua infância com um baquerinho nesse lugar rural chamado brindava ele já foi a Índia aqui levanta o dedo um dois três pouca gente então nós temos pouca informação nessa cultura por exemplo agora nas escolas está sendo assim deve ser dada cultura afro tudo bem a cultura afro tem muitos afrodescendentes no Brasil mas não tem nenhum descendente indiano tem pouquíssimos podemos contar com os dedos quantos descendentes indianos tem aqui então é desconhecido é uma cultura desconhecida aqui para nós e assim eu por exemplo no ano 73 que eu era assim amava os ditos em Flintstone aquela música para mim era assim algo todo desconhecido só que tive uma namorada chamada Cristo assim por acaso nada é por acaso eu fui numa livraria que eu estudava Jung com a doutora Nilce da Silveira não sei se é alguém que conhece tem um hospital com o nome dela e eu fui pegar o livro de Jung e cheguei lá e estava lá Cristo o nome da minha namorada não tinha nenhuma informação nada não havia muitas academias de yoga não havia o vegetarianismo era uma coisa assim absurda naquela época daí eu comecei a olhar o livro e gostei do que eu li é exatamente o livro que está ali a Bhagavad Gita a Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor Gita quer dizer canção e Bhagavad quer dizer aquele que é pleno de todas as opulências mas como eu ia dizendo por exemplo os arqueólogos agora descobriram debaixo da água em Doá que é pelo noroeste da Índia a cidade submersa que nos vedas é descrita essa cidade lá no extremo noroeste da Índia essa cidade está descrita por submersa que Cristo como eu falei na sua infância foi vaqueria mas depois como ele era uma família de reis ele tornou-se rei nessa cidade e a cidade descrita com muitos palácios ele tinha muitas rainhas e as pessoas falaram isso é uma lenda é uma lenda é uma mitologia mas está lá o local os cientistas descobriram debaixo da água e tem a cidade do arca também então tudo que está descrito nos vedas na literatura védica que é milenar tem na Índia os registros locais onde aconteceu a batalha de Kukusheta é onde o Gita foi falado o Bhagavita foi falado antes de uma batalha que envolvia assim milhares de guerreiros e lá na Índia tem um campo de batalha lá tem um local onde Krishna falou a Gita porque os indianos são muito perigos em guardar registros por exemplo nós aqui sabemos muito pouco da nossa ave genealógica a gente sabe assim talvez da Taravô alguma coisa assim mas eles conhecem ancestrais de mil dois mil anos atrás então são muito perigos assim registrados tudo então está tudo lá registrado então essa informação ele tem um deus mitológico lendário é totalmente falsa e não só a vacaçada histórica mas ele no Bhagavita ele mesmo diz ele fala assim ele fala assim ele fala assim embora eu seja não nascido embora a minha forma transcendental jamais se deteriore embora eu seja o senhor de todos os seres conscientes ainda assim eu venho desse mundo a cada milênio na minha forma original transcendental então essa forma aí que é escrita vai ter também um dançarino vestido de Krishna não é imaginação assim de um poeta de um pintor são as formas que são descritas nas escrituras pode passar o slide então a palavra Krishna significa assim ao pé da letra o todo atrativo o todo atrativo então é tido como a definição exata da personalidade de Deus eu vou explicar porque a personalidade de Deus porque se diz que o hinduísmo é uma religião politeísta você sabe que é politeísta que adoram muitos deuses isso não é verdade existe uma hierarquia existe uma supremacia e tem outros semideuses que são adorados pelos indianos Garecha Durga Shakti Sr. Shiva mas essas personalidades também divinas porém Krishna é a suprema personalidade de Deus quer dizer o Deus supremo o Deus original que dele surgiu todos os demais avataras etc então isso ele diz na Bhagavad Gita também ele diz assim ele fala assim eu sou a ponte de todos os mundos tanto dos mundos espirituais quanto dos materiais todos os mundos emanam de mim e aquele que conhece essa minha natureza transcendental se ocupa em devoção em bate e me adora com todo o seu coração aquela pessoa que conhece essa natureza transcendental então Krishna é das duas em uma ou ele é um impostor né está falando que ele é a ponte de todos os mundos né quem poderia falar isso aqui né quem aqui no auditório poderia falar eu sou a ponte de todos os mundos todos os mundos emanam de mim espirituais e materiais quer dizer então ou ele é Deus né porque algumas pessoas descrevem como sendo uma grande personalidade um grande sábio uma pessoa assim elevada iluminada mas uma pessoa iluminada não seria não falaria isso né seria uma mentira né a pessoa que fosse uma pessoa iluminada não falaria que eu sou a ponte de tudo tudo é humana de mim né então a gente tem várias assim evidências né então Krishna ele naturaliza a sua existência há 5 mil e cento poucos anos ele exibiu vários passatempos ele chama de passatempo porque quando o avatar vem ele não vem pelo karma forçado pela lei do karma quando nós vinhamos nesse mundo a gente vem devido à lei do karma para cumprir algum karma o avatar não o avatar quer dizer aquele que desce avatar aquele que desce imagina que você sobe aqui no laudo desse prédio né e alguém assim suicida né se joga lá de cima então se a pessoa desceu não desceu ela caiu né ela caiu né agora o avatar ele pega o elevador né e desce até o térmico né então é a diferença entre descer e cair né nós caímos nesse mundo material devido a nosso karma nossos desejos materiais né identificação com a matéria vida após vida samsara mas o avatar não ele vem cumprir uma missão aqui na terra né ele vem cumprir uma missão então nós temos Jesus que foi um avatar veio cumprir uma missão e temos outros avatars que fazem assim na terra e Cristo não foi um deles né e aí diz na geta ele fala Jada Jada Dharma Sia Clare Bava do Baratá Abil Tanana Dharma Sia Tarpanansa e Jameran ele fala sempre onde sempre quando existe um declínio do Dharma o que é o Dharma o Dharma essas são as leis universais que regem o universo que regem esse planeta que regem os animais que regem os seres humanos existe uma lei universal que mantém os planetas em órbita que a água perda cem graus centígrados tem toda uma lei a lei da gravidade se você não pode sair daqui voando por exemplo se eu der um pulo eu caio no chão então existem leis que regem a vida humana também e quando existe um distúrbio nessas leis ele fala assim sempre quando há um distúrbio no Dharma e uma ascensão de Adarma que são pessoas que são corruptas pessoas que são maléficas que são assim que criam um desequilíbrio no mundo ele fala eu venho eu venho eu mesmo aí ele fala para proteger as pessoas piedosas e destruir as pessoas malévolas os patífios e para restabelecer o Dharma eu venho milênio após milênio então o próprio Cristo está dizendo no Bhagavad Gita a canção do Senhor quer dizer Deus ele está aqui fala ele não é apenas um ser assim que não se comunica existe as escrituras como Bíblia Toral Corão que estão na terceira pessoa do singular mas o Bhagavad Gita está na primeira pessoa do singular é o próprio Deus Supremo falando Cristo falando isso me fez interessar em comprar o livro quando eu fui na livraria que eu vi ali ele falando a primeira pessoa opa quem é esse personalidade suprema então então por isso agora por que Cristo significa todo atrativo vamos dizer se ele é a suprema uma personalidade então quando uma pessoa por exemplo é muito bela ela se torna atrativa se uma pessoa muito, muito bela nesse universo chega aqui assim que a luz estiver acesa a luz apagar ninguém vai ver as pessoas vão ficar olhando opa mas que mulher bonita fica atrativa se uma pessoa é muito rica se entra aqui por exemplo Elon Musk ou um milionário entra aqui vai ficar olhando bilionário se entra aqui um cara muito forte assim poderoso também fica atrativo uma pessoa muito famosa por exemplo lá no Rio eu sou o vizinho do Roberto Carlos então quando ele sai na rua todo mundo sai para lá é famoso ele não pode nem sair na rua coitado ele tem que botar um sósia dele lá para dentro então por que? porque a pessoa que é famosa não tem sossego aonde ela vai todo mundo que se atrai para aquela pessoa então agora a pessoa suprema imagina ela vai ser toda atrativa ela vai ser toda a beleza toda a força todo o conhecimento toda a fama toda a renúncia né tudo que alguém possa possuir assim de opulência ele tem completamente por isso ele é chamado Bhagavan a palavra Bhagavan quer dizer opulência e van aquele que van vai aquela aquela carro que vai pela rua van quer dizer aquele que possui então Bhagavan quer dizer aquele que possui todas as opulências completamente então por isso que ele é escrito assim como um jovem sempre novo jamais se envelhece eu me lembro quando eu era garoto eu via assim eu tentava botar a imagem de Deus um velho assim com uma barba branca um cetro e assim apontando castigando as pessoas não Deus não é assim Deus é um Deus brincalhão alegre né então é assim sempre jovem jamais envelhece quando ele falou Bhagavan ele tinha 121 anos mas assim o semblante dele era de 17 anos 18 anos então quer dizer ele jamais está sujeito a delícia nem a doença nada disso né por isso é chamada doutrina pode passar pode passar o slide então a suprema personalidade de Deus possui as seis opulências por completo vou pôr ali a beleza a riqueza tudo pertence a ele né tudo pertence a Deus né tudo a gente pode passar que é nosso mas não é a gente não tem quando a gente deixar esse corpo e vai passar pra outra tudo vai ficar aqui né então tudo pertence a ele na verdade né e ele tem toda fama né tem toda toda força né todas as opulências que uma pessoa pode ter por isso é chamada a suprema personalidade de Deus tem muitas personalidades de Deus tem Shiva Ganesha Brahma muitas mas essas personalidades não são Deus com maiúscula são Deus com minúscula né são chamados semideuses né é como por exemplo no cristianismo tem tem Deus e os anjos né os anjos também são seres divinos mas não são um Deus supremo né então é é é monoteísmo na verdade é enoteísmo uma palavra pouco em seda que significa que aceitamos um Deus único mas também aceitamos que existem outros deuses que estão sujecientes que são assim como se diz estão abaixo né hierarquicamente desse Deus supremo né então pode passar outro slide os slides não estão assim passando completamente tá assim só a parte de cima né então esse mantra que eu falei né que eu acabei de falar antes era basta para pavor que embora eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais todos os mundos emanam de mim e um sábio que reconhece essa minha natureza seu corpo meu embate em devoção e me adora em todo o seu coração pode passar outra então é essas 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 imagens que vocês estão vendo de Cristo né parece assim uma produção artística né com a perna de pavão na cabeça uma flauta então você pode imaginar quem foi o artista que pintou isso né algum pintor assim imaginativo mas não essas formas são descritas no Brahma Samhita Brahma Samhita é uma literatura védica aliás a literatura védica é vastíssima se nós fossemos colocar toda a literatura védica aqui e encher esse auditório de livro mas não precisa ler tanto livro né existem os essenciais né então o senhor Brahma que é o primeiro ser vivo criado né é o número um aliás o pessoal da cerveja se acertou né cerveja Brahma né porque Brahma é o número um é o primeiro ser criado né no universo e ele foi o criador das formas aí como fosse um engenheiro do universo né por exemplo um construtor quer construir um prédio então a construtora é com como se diz compra todo o material compra tijolo compra cimento compra tudo e o engenheiro faz o projeto então o cristã dá toda a energia do senhor Brahma todos os elementos terra, fogo, água, ar é eternamente inteligência e é né terra, fogo, água, ar é eternamente inteligência e é cinco elementos densos e três sutis e senhor Brahma trabalha desses elementos vai criando né as formas desse universo então o senhor Brahma ele depois de muito tempo meditando depois que ele apareceu só existia ele no universo né então ele olhou por todos os laços a vir escuridão né esse universo um bocado de escuridão né inclusive você rompeu o senhor Brahma com quatro cabeças né então ele começou a fazer a indagação que toda pessoa inteligente deve fazer né porque o senhor Brahma é chamado a pessoa mais inteligente o ser mais inteligente do universo então qual é a indagação que todo ser inteligente deve fazer alguém aqui do auditório sabe dizer qual a indagação que todo ser inteligente não animais animais também são inteligentes mas só o ser humano ou então os seres superiores ou os seres humanos podem fazer essas indagações quem pode me dizer quem sou eu de onde eu vim por que eu estou aqui nesse lugar quem é Deus qual o propósito dessa vida eu nasci aqui nessa cidade nesse país nessa família o que vai acontecer depois da morte qual é a minha fonte né isso aí um animal não faz uma pergunta dessa né você pode ter um animal mais inteligente do mundo mas ele não vai indagar né quem sou eu que estou aqui porque eu nasci com um corpo de cachorro e agora eu estou aqui nessa casa ele vai fazer essas indagações existenciais né então o Sobramá ele falou eu estou nessa escuridão eu quero saber qual é a minha origem aí ele tentou encontrar a origem dele pelo método empírico começou a pesquisar 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 ele nasceu disse que nasceu na corola de uma flor de loco e ele penetrou no caule e foi até a raiz o que ele encontrou nada porque pelo método empírico que os cientistas usam esse tipo de coisa não pode ser escondido né o cientista pode ficar milhões de anos tentando descobrir quem sou eu quem é Deus dar onde eu vim para onde eu vou mas não vão conseguir porque é algo que está além da inteligência humana e nem da inteligência do semi-deus então ele ouviu um som o som dizia assim tapá tapá significa sente-se medite esse som ele ouviu assim do céu na verdade foi Cristo que Deus sabe com esse toque né Cristo no coração dele falou vai meditar medita a verdade vai ser revelada para você aí ele ficou muitos anos meditando muitos anos meditando olha centenas de anos que ele vive o Brahma vive milhares de anos né então ele ficou centenas de anos meditando e aí o que aconteceu ele começou a ouvir o Gayatri Mantra que é o som da pauta de Cristo e então começou a visualizar Cristo no mundo espiritual e começou a descrever o mundo espiritual descrever Cristo em detalhes e aí então surgiu o Brahma Samir foi passado de geração a geração oralmente de médio a discípulo através de milhares de anos e chegou até nós apenas um capítulo então o quinto capítulo que só chegou até nós mas logo no começo ele fala diz assim ele fala assim o controlador supremo é Cristo é o supremo que existe tem muitos controladorzinhos que controlam alguns seres de Deus controlam isso controla aquilo mas para amar o supremo controlador é Cristo o controlador é Cristo ele tem uma forma essa forma que vocês veem é descrita como Satyatananda significa pleno de eternidade pleno de conhecimento e pleno de bem a conflurança três coisas nesse mundo material tudo é Sat temporário tudo é Atit cheio de ignorância de escuridão e tudo é Mirananda cheio de misérias misérias do corpo misérias da mente misérias fenômenos naturais agora estamos tendo enchente lá em Florianópolis seca não sei aonde e guerra não sei aonde então Mirananda cheio de miséria depois da pandemia então o Profasso fala isso antes da pandemia a gente fala será que é mesmo mas agora depois da pandemia ficou mais fácil falar e a Sat temporário tudo temporário tudo passageiro mas lá não o Estudal é eterno pleno de conhecimento não tem ignorância e pleno de bem-aventurança não tem miseria então essa forma de Cristo é Sat Tananda Vigraha Anadir Adi Govindar esse Govinda que é o nome de Cristo ele é um sem o segundo Sarvaka Nanakaran e ele é a causa suprema de todas as causas então essa afirmação aí passa o próximo áudio áudio não próximo vídeo por favor então aí ele começou a descrever essa forma que ele estava vendo começou a descrever a forma então ele fala assim eu adoro o Govinda o senhor primordial o primeiro projetor que cuida das vacas satisfazendo todos os desejos em moradas construídas com joias espirituais assim como aqui nesse mundo é tudo feito com átomos e moléculas o mundo espiritual é feito com joias espirituais cercado por milhões de árvores nos desejos árvores que satisfaz com todos os desejos e servido sempre com grande reverência atenção por centenas e milhares de deusas da fortuna que são as láticas então no mundo espiritual todos estão servindo a Krishna a sátira e todo e todos estão assim amorosamente trocando assim relações amorosas uns com os outros não existe guerra não existe discorda nada disso passa para o próximo por favor aí ele vai descrever o que? ele vai descrever eu adoro o ouvido senhor primordial que é adepto em trocar a sua flauta ele é adepto em trocar a sua flauta ele tem olhos florescentes como pétalas de lótus ele tem a cabeça enfeitada com pena de pavão com a figura da beleza tingida com o tom de nuvens de chuva azuladas e sua beleza única encantando milhões de cupidos eu adoro o ouvido senhor primordial em cujo pescoço balança uma guirlanda de flores embelezada com a medalhão da lua cujas duas mãos são adornadas com flauta de ornamentos de joias que sempre revela passatempos amorosos em sua beleza única que encanta todas as donzelas né ele tinha quando ele teve ele tinha 108 namoradas né a verdade ele conseguiu uma né ele tinha 108 namoradas né é tão belo das mulheres que é o louco assim a beleza dele era assim totalmente cativante hipnótica hipnótica as donzelas né você não vê isso na dança daqui a pouco você vai ver Krishna e as donzelas cativadas por ele as donzelas estão lá esperando próximo então é e aí ele falou assim eu adoro o ouvido o seu primordial cuja forma transcendental é cheia de bem-aventurança verdade substancialidade portanto cheia do mais deslumbrante esplendor cada um dos membros dessa forma transcendental possui em si mesmo as tensões plenas de todos os pobres e eternamente vê manifesta e mantém os universos tanto materiais quanto espirituais tudo isso o senhor Brahma escreveu nessa literatura Brahma-sanguí que na época não era escrita era só oral depois foi compilada e só ficamos com o quinto capítulo então essa forma de Krishna não é imaginação de um pintor ou de algum artista pode passar para o próximo ainda tem mais aqui eu adoro o ouvido o seu primordial que é inacessível aos Vedas quer dizer aquele que está estudando muito intelectual ele conhece ele pode até saber algo mas tem que ser algo mais além do conhecimento mas ele pode ser obtido pela devoção pura imaculada da alma quer dizer somente conhecimento mundano capacita a pessoa a conhecer Krishna ela tem que colocar em prática o que? a devoção pura da alma que não tem um segundo que não está sujeito a decadência que não tem começo cuja forma é infinita que é o começo do eterno puruxa transcendental ou seja através de iludição mundana a pessoa não pode conhecer Krishna chama-se Gyan a pessoa tem que aplicar Vigyan o que é Vigyan é a realização do conhecimento ela tem que colocar aquele conhecimento em prática você não pode querer estudar Deus num tubo de ensaio de um laboratório você não pode pensar que Deus é um ratinho de um laboratório você vai colocar num tubo de ensaio e vai pesquisar não você que tem que ser o ratinho de um laboratório ele então você que tem que se sujeitar e aí quando você se sujeita a ele então ele se revela a você como se revelou para o Sr. Brahma e se revelou para muitos outros grandes santos e sábios não só da Índia mas de todo mundo então nós temos aqui mesmo no nosso movimento passa a última slide que já terminou o meu horário aqui nós temos esse conhecimento graça a benevolência é incrível Bate Vedanta Suami o Krabubara que foi meu mestre espiritual hoje em dia eu sou um dos poucos aqui no Brasil que foi iniciado diretamente por ele mas hoje em dia tem outros mestres que estão também iniciando seguindo a mesma sucessão discipular e ele trouxe para o mundo não só para o Brasil o Brasil veio sete anos depois mas para os Estados Unidos Europa Rússia África o mundo inteiro esse conhecimento que estava velado por todo esse tempo então nós temos que agradecer por ter esse batido esse marcial uma palma para esses livros são traduzidos por ele e ele cada verso ele faz um comentário e ninguém melhor do que uma pessoa santa ou levar o curo para falar sobre Cristo assim como por exemplo ninguém melhor do que eu que eu falo sobre o meu pai sobre a minha mãe então ninguém melhor para falar sobre Cristo do que um devolvo público então vale a pena vocês leem esses livros de preocupada porque ele fala assim eu estou nos meus livros quem quiser me conhecer leia o meu livro então vocês têm essa oportunidade aqui agora né vai aqui no barco tem um texto em sárzea o texto original cinco mil anos atrás a transriteração para a nossa palparela a tradução palavra-a-palavra o texto original em cada peça tem um comentário tem um texto comentário para o texto da interpretação o texto da insolação para se entender o que existe o que existe na minha ideia tá então muito obrigado por vocês agradeço Obrigada.